Nativo vs. Cante Você começa Cante? Você ganhou? Ganhou e pedi pra começar, olha só, rapaz do céu Ai família, vamos começar a batalha Cante, começa! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Boa noite, rapaziada! Salve! Aí, Nativo! Faça o que puder, e se puder você viva! Nativo, quando eu terminar, cê não vai tá nativa! Aí, vai vendo, trota, como é que faz? Você tá ligado, meu mano, eu rimando na hora Seu rap não é da hora, aí você não é capaz! Aí, trota, tá vendo, meu mano, que eu chego na lupa Mas na verdade, você vem me olhando aí, com essa cara de fruta! Aí, vai vendo que eu rima dessa, se tá lento ou com pressa Tá com corrente, mas com rap, você não fecha! Aí, já era, meu mano, porque na verdade, rebendo a paixão Sua cara vai pro chão, e hoje eu fecho seu caixão! Otávio, cê tá ligado que eu tô na minha, eu sou coveiro! E não venho com papo de covinha! Cê tá ligado que cê é um pivete! Eu fecho seu caixão, eu sou MC de internet! Boa noite, família! Tamo lá! Então se liga, moleque, você tá vacilando no canto Eu vou bater tanto no canto, ele vai bater a cabeça no canto Vai ficar lá no canto, desesperado, fazendo um freestyle Enquanto Felipe vem no improvisado, nativo na rima Na aldeia é o que mando, senta, curuminha Fica aí, presta atenção, no freestyle Cante, você não agita esse baile! Na moral, não vem na improvisação Quer mandar speed flow e nem presta atenção Então se liga na rima, partindo pra cima, fazendo freestyle que tinha aluncia Se liga, vacilão! Fiquei sem fôlego, então! Tipo o marechal! Nós manda 10 por mão! E aí? Nós manda nesse vacilão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho pras rimas do canto Barulho pras rimas do nativo 1-0 canto Ô galera, vamos votar aí gente, vamos gritar, vocês estão aqui em volta Vamos soltar essa energia que vocês estão acumulados aí, caralho É dia de maldade Vai que vai 1-0 canto, nativo, recomeça Já já te tem a missa Ô mano, os dedinhos Tá gravado! Eu não perdi o pique, te corto que nem navalha Admito, eu tô nervoso, é minha primeira batalha Mas na moral, vou chegando e vou representando Cante, na moral, cê tá apanhando Eu perdi o fôlego, mas aí vou recuperando Cante, suas ideias, não vem franco Seu freestyle não se desenvolve Na moral, bota aqui quando cê fizer um hip hop decente Na rima consciente É IAP mano, use a sua mente Na moral, você é otário Pega um livro ali, desenvolve seu vocabulário Boa! Boa! Aí! Vai! Boa! 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 Boa!